Então, o que mudou nesse quadrado? O que mudou antes era a de amor, por que zoster? Porque o paciente que tem DPOC, Yuri, ele tem maior probabilidade de ter herpes zoster, tá? Não é porque vai aumentar a chance de ele ter DPOC, não é que vai aumentar a chance de ele ter exacerbação, mas o paciente vai ter mais probabilidade de ter herpes zoster, o paciente é mais idoso, herpes zoster dá muita dor na região de tórax, e o paciente pode sentir muita dor, ele não vai expandir bem o pulmão, ele pode perder função pulmonar, beleza? Agora, boa pergunta, viu? Pneu ou coco, influenza, covid, hipertussis, coqueluche, essas vacinas, elas estão relacionadas com o aumento da chance de exacerbação, beleza? Então é por isso, meu caro amigo Yuri. Pessoal, então o que mudou? Antes era A de amor, B de baixinho, C de carinho, D de dado. Vai, D de dado. Agora mudou. Opa, não existe mais C e D. Lembra? O paciente que era exacerbador, ele era classificado como C de cachorro ou D de dado. Agora não é mais. Todos os pacientes exacerbadores, todos os pacientes que terão duas ou mais exacerbações no último ano, ou que teve uma exacerbação, e essa exacerbação, ela teve uma hospitalização, esses pacientes são classificados como E de exacerbação. Então, o A e o B continuam embaixo. A e B são pacientes que não são exacerbadores. O A é aquele paciente que não tem exacerbação e não tem sintomas. O que ele está fazendo? Está fazendo nada. Está fumando cigarro escondido. Eu não vou no médico, eu não sinto nada, não tenho exacerbação. Agora, o B de bola, ele tem sintomas. Ele sente falta de ar para caminhar no plano. O B de bola, sente falta de ar para andar com pessoa da sua própria idade. Doutor, a minha esposa e eu, nós temos a mesma idade, só que eu sinto mais falta de ar que ela. É o B de bola. E por que essa alteração foi importante? Por que essa mudança foi importante? O próximo slide vai dizer. Por conta disso aqui, pessoal. Olha que interessante. Então, eu tenho A de amor, B de baixinho e de exacerbação. A. O paciente não é exacerbador e o paciente não tem sintomas. Eu vou usar o que para ele? Um broncodilatador. Um. Qualquer broncodilatador. Beta-2 agonista, antimuscarínico de longa duração. Um broncodilatador. Se ele é B de bola, o que ele é? Ele é sintomático. Ele é sintomático. Ele tem sintomas de espinéia. O que eu vou usar para ele? Dois broncodilatadores. Dois BDs. Mudou. Antes era um só. Era um de longa duração. Agora são dois de longa duração. Então, a gente chama isso de broncodilatação máxima. Beta-2 de longa duração. Antimuscarínico de longa duração. Exemplo. Formoterol junto com o tiotrópio. Esse é o tratamento para a maioria dos pacientes que tem DPOC. Para a maioria. Por quê? Porque a maioria dos pacientes que tem DPOC são pacientes que são B de bola. Beleza? E se for exacerbador? Se for exacerbador, o paciente, independente dos sintomas, eu vou usar dois broncodilatadores. Ou seja, broncodilatação dupla ajuda a prevenir a exacerbação. Só que se o paciente for exacerbador e ele apresentar um eusinófilo maior que 300, eusinófilo no sangue maior que 300, este paciente vai ser beneficiado com o uso de corticoide inalado. Também é uma nova orientação, tá? Então mudou o B de bola, são dois broncodilatadores, e mudou o E de elefante, que são dois broncodilatadores, ou se é exacerbador, com eusinófilo acima de 300, três remédios. Quais são os remédios? Broncodilatador, broncodilatador, corticoide inalado. Beleza? Então, exacerbador com eusinófilo acima de 300, 300, lembrando o número 3, são três remédios. Três remédios. Vai fazer diferença no tratamento inicial do paciente que tem DPOC. Beleza? Fechou? Fizeram print, tiraram foto, bora para, talvez, um dos nossos últimos slides, que é isso aqui. Então, aquilo lá é um tratamento, é um tratamento para paciente que tem DPOC estável. Paciente que tem DPOC estável. Primeira vez que o paciente tratou A, B, E de elefante. Aí eu tô seguindo o paciente, tá? Tô seguindo o paciente. Se aquele paciente que tava usando, exemplo, o Gol de A, tá? Tem poucos sintomas, tá usando um broncodilatador. E esse paciente tá apresentando dispneia, falta de ar, o que que eu vou fazer? Coloco dois broncodilatadores. Dois broncodilatadores. E se o paciente tá usando dois broncodilatadores? E ele fala, doutor, eu mantenho falta de ar. O que que eu faço? Eu vou checar a técnica inalatória, eu vou checar dispositivo dele, checar a adesão e checar, claro, outras comorbidades. Outras comorbidades que dão dispneia. A principal, no paciente que tem DPOC, é insuficiência cardíaca. Então, eu tenho que investigar a parte cardiovascular desse paciente. Se ele tá usando dois broncodilatadores e continua com falta de ar. Nota-se que, se ele tá usando dois broncodilatadores e tá com falta de ar, eu não acrescento corticoide inalado. Por quê? Porque o corticoide inalado não serve para falta de ar na DPOC. Pra que que serve o corticoide inalado, então? O corticoide inalado serve para a coluna da exacerbação. Olha que interessante, tá? Olha que interessante. Se o paciente tá usando, vamos pegar o paciente que tá usando labalama. Dois broncodilatadores, tá? O paciente que tá usando dois broncodilatadores, e ele, por um acaso, ele teve uma exacerbação. O que que eu vou fazer com esse paciente? Ele tá usando dois broncodilatadores ali, labalama. Se ele tem o eusinófilo acima de 100, então não é mais que 300. 300 serve para o tratamento inicial. Se ele tem o eusinófilo acima de 100 no sangue, eu vou acrescentar corticoide inalado a essa terapia dupla. Ele vai ficar com terapia tripla. Se ele tem um eusinófilo menor que 100, o que que eu não posso prescrever para ele? Corticoide inalado. Então, na cabeça de vocês é assim. Tratamento inicial, corticoide, eusinófilo acima de 300, terapia tripla. Lembra do 3? Terapia tripla. Labalama corticoide. Se eu já continuo usando o broncodilatador desse paciente 2, e ele exacerba, eu não pego mais 100. Eu não pego mais 300 eusinófilo, eu pego 100. Aí eu acrescento o corticoide inalado. Tá?